Nath, só queria te agradecer, né, porque, nossa, minha voz tava um caco a semana inteiro, porque tava quebrando, falei, gente, aí quando chegou no ensaio online, a Nath falou pra eu cantar um tom acima, né, aí eu falei, gente, tá bom, vou fazer aqui, mas... A Nath falou pra eu cantar um tom acima, né, aí eu falei, gente, tá bom, vou fazer aqui, gente, tá bom, vou fazer aqui, gente, tá bom, vou fazer aqui, gente, tá bom. Na minha cabeça tava assim, nossa, tá tudo desafinado, tá horrível, mas tudo bem, vamos fazer aqui, né, aí eu falei, gente, eu tô aqui com Natal, tendo que correr atrás do Natal pras minhas crianças, porque eu sou professora, né, e eu falei, gente, eu tô sem tempo, não vou ter como ensaiar, mas vai assim mesmo, depois eu, sexta eu consigo ensaiar, de terça pra sexta eu não consigo ensaiar, e aí... A minha música é uma dedicação a você, lá não podia falar, né, mas você... Eu fico emocionada, né, porque... Fala que quando você faz um pedido, uma estrela... Se o seu coração tá no seu sonho, ele se realiza, né, e a Nath, é, tudo que, o pouco que eu sei hoje de música foi por causa dela, foi pelo YouTube, e ela sempre me ensinou, sem saber que era minha professora, né, então... Eu sou muito agradecida, ela realmente é... Quando que a gente teria acesso a ela presencialmente, né, não teria como, é, então, esse curso, assim, é muito gratificante e um presente pra todo mundo, né. Então, só queria te agradecer, desculpa aí, gente. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL